Bom ju, bom ju, minha família linda, bom ju, bom ju. Que paz é essa aqui nessa casa? Tô assistindo a pai, Renan, não deu pedaços, hum, eu quero tomar um cafezinho, não deu pedaços, hum, o maninho quer um pedacinho. Oxe, pai, que é isso tudo, Péu? Palhaço, e daí vá, e daí vá, comprou alguma coisa, ó, pai, o que ele fez no hambúrguer dos outros, velho? Comprar ninguém quer, comprar ninguém quer. Tá uma delícia, blá 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 blá. Claro, as contas dos outros tudo é uma delícia, agora vai comprar com seu bolso, vai comprar com seu dinheiro, pai, velho, pedaçou o hambúrguer todo, velho. Pega aqui, Péu, pai, não caiu aqui, Péu? Pega aqui, Péu! Começou, foi? No alho, né? Bife no alho. Feijãozinho. É feijo água, é? Quanta água é essa nesse feijão? Não quero isso não, viu? Bora engraçar só por esse feijão, velho. Sabe por que eu botei água? Quem bota isso? Porque você já veio comer. Você botou água pra renda, velho. Qual o cardápio hoje? É o irmão, o Técio, é? É o irmão de blá blá blá. Ô, Péu, não me estressa não. Não começa não. Não comece. Calma, calma, hoje. Hoje vamos de bife. Tava certo aqui, botei água pra render, ó. E macarrão, é? É, macarrão. Blá blá, eu amo. Deveria amar também e dar o dinheiro pra comprar. Quem bota aqui sou eu, cê sabe. Que quem bota aqui sou eu. Cê bota. Quem bota aqui, cê sabe que quem bota aqui sou eu. Cê bota tudo, cê bota tudo. Cê bota tudo, cê bota tudo. É Técio, é minha sapatona, é? Cê bota tudo. Cê bota tudo. Cê bota tudo, cê bota tudo. Para, rapaz, sapato, fecha a cara, vai. É minha bate-bife, é? É, bate-bife. Sabe, meu. É minha lésbica. Vai, sai, fecha a cara, vai, rapaz. Vai, vai te falar um negócio, eu vou botar a menina linda na sua fita. Pera, eu gosto é disso, ó. Viu, meu, Silvete? Eita. Eita aqui, eu gosto é disso aqui. Eita doidíssima de peça. Ai, meu. Eita su. Eita dessa doida. O cerro caiu, o carro tá cada vez. Ai. O que? Eita, tá queimando. Tá queimando, cara. Eita. Menina. Deus abençoe, viu? O meu gol. Deus abençoe esse irmão aqui, ó. Deixa a geladeira assim cheia, bota aqui. Isso. Isso. Mente mais. Mente mais. Mente. Vai mentir. O que foi agora, Tessia? Eu sei que eu vou ver. Isso aí, velho. Que maluquice, velho. Eita, meu Deus. Isso aí. Ai, ai. Eita. A cebola. Coz legal? Ai, a cebola. Eita. Ai, eita. Fla, flá, 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 flá. Ai meu tio do amor Ai meu tio do amor Ai meu tio do amor Ai que tarde Ai Vai de manhã, Tessa Ai Tessa parte de dona de casa Ai 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 Misericórdia patacoada com bife Oxi, oxi, oxi Oxi, oxi Oxi, oxi Oxi, oxi Oxi Como é que você pega o gás e põe assim põe na mão Que patacoada E tipo de queimar a toalha vai do boi A toalha do bicho Eita diabo a toalha Fogo Rapaz Opa ai vei A toalha vai queimar Ai meu tio Tô errando muito vei Olha o que meu tio tá fazendo na foto Não fala pra parede Fly, 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 fly Fly me to the moon And me tell me the fire away Fly me to the moon É? É?